Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu organizo a minha comida da semana. Cada semana eu tenho uma organização diferente. Eu sempre vejo assim, de acordo com a minha dieta, o que eu quero comer, o que pode deixar meu dia a dia assim mais prático. E faz muita diferença, sabe? Quando eu organizo minha alimentação, quando eu deixo tudo assim no esquema, sabe? Tudo bem certinho. A minha semana ela fica assim, sei lá, parece que rende, parece que tudo melhora. O jeito que eu organizo minha alimentação pode fazer com que você tenha uma ideia de um jeito que você pode organizar a sua alimentação. E são coisas muito simples, mas que no dia a dia realmente assim faz diferença. E se você tá chegando no canal através desse vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Já aproveita, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, que agora estamos com uma meta de 300 mil inscritos. E eu conto muito com a sua ajuda. E você ajuda deixando seu like e compartilhando o canal assim com seus amigos. E segue também no Instagram, que é adricacomk.olive com dois L's. Bom, então agora eu quero mostrar pra vocês tudo que eu faço pra organizar minha alimentação. Bora conferir as dicas. Bom, primeira coisa que eu fiz foi anotar no papel tudo que eu precisar essa semana, tudo que eu precisar fazer pra deixar a minha semana mais organizada, pra deixar minha dieta assim mais organizada. Bom, aí depois eu passei a limpo, coloquei assim a ordem, né, pra poder facilitar minha vida, que ia deixar tudo mais rápido. Em seguida eu fiz uma lista de compras, vi tudo que eu precisar comprar, o que eu já tinha em casa. Aí eu fui na feira, tá? E tá aqui todas as minhas comprinhas na feira. Eu também passei no mercado. Então eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas comprinhas. Bom, então na feira eu comprei couve-flor, salsinha, cebola, alho, tomate, cenoura, pepino, pimentões, né, vermelho, amarelo e verde. Comprei também água de coco, ovo. Aí eu passei no mercado, gente, peguei essa lata de atum. Eu amo sempre ter um atum no meu armário pensando em praticidade, sabe? Eu sempre gosto de ter pelo menos uma lata de atum. Aí eu peguei esse iogurte aqui, tá bom? Porque eu quero fazer uma receitinha com ele, quero fazer um frango com ele bem, bem maravilhoso. E eu vou gravar pro canal. É um frango muito, muito perfeito. Peguei chocolate, eu como chocolate todos os dias, tá? Três quadradinhos, então eu sempre gosto de ter aqui em casa. Marca, eu amo todas as marcas, 70%, tô sempre mudando. Porque pra mim o principal é isso daqui, ó, que seja 73%. Então agora, vou colocar todos os legumes aqui pra higienizar. Eu gosto de usar higienizador assim que eu já compro no mercado, sabe? Eu coloco aqui, esse daqui é pra deixar 10 minutinhos. E o que eu sempre faço, eu sempre coloco um peso aqui na bacia que eu tô higienizando pra garantir que tá tudo higienizado, bonitinho. Enquanto os legumes ficam no higienizador, eu vou aproveitar pra descascar alho. E uma técnica que eu uso é deixar água quente, eu esquentei água. E agora eu deixo ele alguns minutinhos aqui, que a casca sai super rápido. E agora eu também vou aproveitar pra descascar a cebola. Bom, já descasquei uma cabeça inteira de alho. Então agora eu vou usar esse mini processador aqui pra poder picar ele. O alho já foi todo picadinho e agora eu vou usar esse alho aqui pra poder fazer o arroz. Bom, pra fazer o arroz, eu vou dourar aqui o alho e eu coloquei uma colher de sopa de azeite de oliva. Toda vez que eu esquento uma comida que eu vou usar quente, eu uso esse azeite aqui, ó. Azeite de oliva, porque ele é próprio pra grelhar. Bom, o arroz eu vou usar uma xícara mais essa daqui que tem um quarto. Bom, já misturei aqui o arroz integral. Pra essa quantidade de arroz, eu vou usar umas 6 xícaras de água. A água, gente, eu já fervi. Eu vou colocar água quente aqui no arroz, porque isso vai fazer com que o arroz cozinhe mais rápido. Ele ajuda. Agora eu vou cozinhar o feijão. O feijão eu deixei de molho ontem. Hoje de manhã, assim, eu já fiz a troca de água. Eu troquei a água duas vezes. E agora eu vou jogar essa água fora pra poder cozinhar ele. Pra fazer o feijão, dourei no azeite, cebola, dourei o alho. E agora eu vou acrescentar aqui o feijão. Bom, o feijão eu não gosto de fazer ele com muito caldinho, sabe? Então eu coloco uma quantidade de água suficiente só pra cobrir ele. Então agora eu vou tampar a panela de pressão e deixar ele cozinhar. Bom, agora eu vou fazer o meu temperinho natural. Eu já coloquei no processador, tem 3 cebolas. Tem 1 pimentão vermelho, 1 pimentão amarelo, 1 pimentão verde. E eu vou acrescentar esse maço aqui de salsinha. Como a salsinha não cabe, eu vou processar ele. Aí depois eu vou pegar e acrescentar a salsinha aqui. Agora que deu esse passinho, ó. Acrescentei a salsinha, vou bater tudo aqui. Eu costumo guardar meu temperinho natural em pote de vidro. Bom, temperinho natural rendeu aqui esses dois potes. Esse pote aqui tem uns 500ml. Esse aqui tem uns 250ml, 300ml aproximadamente. E foi o que rendeu aqui. Guardo na geladeira, tá? Normalmente dura uma semana. E aí o restante eu congelo. Bom, agora eu vou preparar os meus chazinhos. Eu quero fazer um gelo de chá de hibisco e chá de melissa. Aqui nesses potinhos, nessas xícaras, tem a água que eu já fervi. Então agora eu vou acrescentar nela o chá de hibisco. Bom, gente, eu vou pegar só um cunhadinho mesmo. Aqui, ó. E colocar aqui na xícara. A quantidade tá no olhômetro mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou abafar e deixar 10 minutinhos. Então tá aqui, ó. Hibisco, melissa, hibisco. Vou tampar e deixar aqui por 10 minutinhos. E aí depois eu vou coar e colocar na forminha. Bom, então agora eu vou cozinhar o brócolis no vapor. Eu vou descascar a cenoura, cortar ela em cubinhos. E também colocar pra fazenhar lá no vapor. Já deu aqui o tempo dos chás. Eu acabei de coar. E agora eu vou colocar aqui na forminha de gelo. Bom, gente, tudo prontinho. E eu quero mostrar pra vocês cada coisa que eu preparei. E como que cada coisa vai facilitar na minha rotina. Então eu cozinhei o brócolis no vapor. Eu já cozinhei o feijão. Eu já cozinhei também a cenoura. E isso aqui vai facilitar muito pra mim. Porque eu quero fazer um purê de cenoura. Eu vou depois temperar o feijão de jeitinho mais gostoso. Deixar ele mais grossinho. Eu também vou temperar o brócolis. Então quando eu for preparar minha comidinha mesmo. Minha marmita da semana. Ter já cozidinho, sabe? Ter essa coisa organizada. Já vou ganhar muito tempo. Já vai ser tipo muito maravilhoso. Eu também já fiz o arroz integral. O arroz eu amo fazer um monte. Porque eu pego e já congelo também. Então isso pra mim facilita demais a vida. Já fiz saladinha de pepino e tomate. Então ter salada pronta facilita demais. Então eu coloquei pra deixar mais gostoso assim. Um orégano. Então já tá prontinho assim. Só pra colocar no prato e comer. Eu coloquei limão no frango, tá? Coloquei limãozinho no frango. Porque quando eu for preparar o franguinho pra minha comida da semana. Ele já vai tá com gostinho assim do limão. E faz toda a diferença em relação ao sabor. Aqui são coisas que facilitam demais a minha vida, né? Então eu sempre gosto de ter um tomate picado. Porque eu gosto de colocar no meu ovo no café da manhã. Piquei com um pouquinho de salsinha. Então já facilita demais. Eu tenho esse frango congelado. Quis mostrar pra vocês, né? Que é um congelado que eu fiz da semana passada. Ter frango desfiado, congelado. Outra coisa que facilita demais. Principalmente pra fazer lanchinho da tarde. Eu acho que é muito maravilhoso. Eu já tenho aqui alho picado também. Que eu acho que é muita praticidade. Tenho também já legumes lavados, higienizados. Pra quando eu quiser usar, já tá prontinho. Então tem tomate. Então já tem a salsinha lavada, higienizada. Aqui já tem a salsinha picada também. Pra facilitar. Bom, aqui tem meus famosos temperos naturais, né? Que vocês sabem que eu amo. E eu amo muito, muito colocar em tudo, né? Frango, carne. Então quando eu for fazer minha comidinha da semana, com certeza as minhas proteínas eu vou usar esse temperinho natural. Bom, preparei, gente. Eu preparei chá de hibisco e chá de melissa. São dois chás. Assim que eu gosto de tomar tem outros. Pode ser qualquer chá, tá? Melissa, ver cidreira, chá verde, chá... Enfim, gente. É que dessa semana o escolhido foi esse, hein? Então fazer gelinho de chá, que às vezes dá preguiça de preparar um chá. Então o gelinho é só depois colocar na água e já tem o chá, né? Então isso é uma coisa que facilita demais preparar um gelo de chá. Esse daqui eu não vou congelar. Eu vou deixar pra eu tomar hoje, durante o dia. Que já vai estar pronto, né? Que já vai facilitar também. Bom, essa é a minha organização da semana. Cada semana eu tenho uma necessidade diferente. Cada semana eu vejo uma coisa pra deixar a minha rotina muito mais prática. Então essa semana é essa minha organização. Eu espero que tenha te inspirado, te motivado a minha organização. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, escreve nos comentários. Compartilha com seus amigos, que é extremamente importante eu ter esse feedback de vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Bom, gente, então é desse jeito que eu organizo uma alimentação. Como eu falei pra vocês, cada semana eu tenho uma necessidade diferente. Cada semana a minha organização é feita assim, diferente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já escreve aqui nos comentários. Porque aí eu pego e mostro mais pra vocês assim, de como que eu organizo. E é isso, se inscreve no canal. Deixa seu like nesse vídeo. E segue também no Instagram, brinca.com.liv. Com dois L's. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!